Desde que a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017, que nós já vínhamos avisando ao conjunto da categoria bancária das dificuldades que teríamos para a renovação da nossa convenção coletiva no ano de 2018, principalmente com o fim da ultratividade dos contratos de trabalho, significaria que se a Fedabank não assinasse um novo acordo, o anterior perderia a validade. E foi isso que aconteceu na campanha de 2018. Os bancos, desde o início, ameaçavam na mesa de negociação o fim do nosso Acordo Coletivo Nacional, que traz um conjunto de direitos aos bancários de norte a sul do nosso país. Depois, com o andar das negociações, os bancos começaram a insistir que queriam era acabar com a jornada de seis horas. Isto é um direito que consta lá na CLT, mas que a nova legislação trabalhista permite que se negocie e que isto se sobreponha àquilo que está na lei. Sabíamos que só uma grande mobilização da categoria seria capaz de reverter uma situação dessas colocada na mesa de negociação. E durante todo o processo de negociação, essas ameaças continuavam. E ao final, o que os bancos diziam era que queriam acabar com a cláusula que nos garantia a gratificação de função superior àquilo que está previsto na CLT. A CLT prevê 33% e a nossa convenção, dependendo do Estado, é 50% ou 55%. A única alternativa a isso foi acabar aceitando essa imposição de que, a partir de 1º de de dezembro de 2018, em processos judiciais que cobrassem a 7ª e 8ª hora, os bancos pudessem compensar aquilo que foi pago a título de gratificação de função. Tanto é que foi uma imposição que um conjunto de sindicatos no país entrou com ações coletivas antes do dia 1º de dezembro, cobrando a 7ª e 8ª hora para todos aqueles que recebem a gratificação de função e, portanto, fazem jornada de 8 horas, cobrando os 5 anos anteriores. A FENABAN está ameaçando retalhar os sindicatos que hoje estão com estas ações ajuizadas. Inclusive enviou um documento formalizando esta ameaça à CONTRAF e ao Comando Nacional da nossa categoria, dizendo que aqueles que permanecerem com as ações em juízo, os bancos estão estudando uma maneira de renunciar a esta cláusula da gratificação de função e começar a praticar aquilo que está previsto na CLT, que é uma gratificação de função de apenas 33% sobre o ordenado que o bancário já recebe. Acontece que este acordo, que foi aceito em Assembleias Gerais e que cumpriu com o principal objetivo da nossa campanha de 2018, que era aumento real e nenhum direito a menos, a partir daí começou um processo de desinformação à nossa categoria bancária. Principalmente advogados com interesses econômicos apenas começaram a disseminar na categoria de que os sindicatos haviam trocado, até insinuando que os sindicatos haviam vendido esse direito dos bancários. Primeiro que não é um direito, é uma perspectiva de direito para aqueles que depois cobrem na justiça, que não é todos que ganham, não é todo o período trabalhado que é possível fazer a cobrança judicial. Mas essa desinformação tem gerado uma certa dificuldade de a gente fazer esse diálogo franco e aberto com a categoria. Por isso, nosso objetivo é fazer este esclarecimento de que os riscos que estavam colocados para a campanha de 2018 eram muito maiores do que o Comando Nacional acabou aceitando e orientando a aceitação nas Assembleias da categoria. Então, portanto, o que nós queremos aqui é informar, é fazer o contraponto. Aqueles que hoje insinuam e mentem, os nossos sindicatos e a Federação dos Bancários já está providenciando uma cobrança judicial para que eles provem as suas insinuações decisões ou que se retratem, porque nós não vamos aceitar que interesses econômicos fora da categoria venham querer criar um tumulto na relação que sempre foi democrática, sempre foi transparente entre a categoria bancária e seus sindicatos e sua federação e, por consequência, a nossa confederação nacional. Legenda Adriana Zanotto